Hey Makers, eu sou Maurício Lucon. Eu sou a Tia Lu. E você está no canal 3D Makers Brasil. E hoje, tia, a gente vai jogar centípede. É isso? Centipede, centípede. É um bichinho cheio de perninha, né? Sem topéia aqui no Brasil, não é isso? Isso. Sem topéia. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Deixe seu LuMakers Like para a gente saber que vocês gostaram desse tipo de vídeo e a gente fazer mais vídeos como esse. Isso aí. Não é? Tia, muita gente tem pedido para mim e para você aceitar a amizade no Roblox. Eu já aceitei um monte. Aceitou, né? Então, o que acontece é o seguinte. Tem só um limite de 200 pessoas para a gente aceitar no Roblox. É muito pouca gente. E aí, o que acontece? Toda vez que a gente vai entrar em algum servidor, o servidor acaba dando lotado. Muitos migulhinhos, eles começam a reclamar que Ah, tio, eu não consigo jogar com você. Tia, não consigo jogar com você. Mas o que a gente vai fazer? Não fiquem tristes. Nós vamos deletar todos os amigos. Isso. Todos os amigos. Mas vocês podem seguir a gente que vai ter todo mundo a mesma chance de jogar. Legal. É isso? Muito legal. Eu gostei. Não é? É mais, tipo assim, é mais democrático. Que justo, né? Isso não quer dizer que a gente não ame. A gente ama todos os migulhinhos. Muito, muito, muito. Assim, ó. De coração, de coração. Mas é isso, tia. E toda vez que a gente tiver migulhinhos jogando com a gente, a gente vai falar os nominhos. E a gente vai mandar muitos beijinhos. E muitos amores. E muito tudo. Isso aí. Né? Então sim, bora pro jogo, tia. Tia, ó. Tá todo mundo ali na sala. Tá vendo, ó? Tô. Tá o Batatinha, tá a Gabi, tá eu, tá a Liliquinha. Quem mais que tá ali, tia? Eu. A Luluca Maluca. E eu queria mandar um beijo pra todos os migulhinhos que estão jogando com a gente. Eu amo, amo, amo demais. Eu sou apaixonado pelos migulhinhos, sabia, tia? Eu também. Quem será que é o centípede dessa vez, tia? Porque tá todo mundo ali muito tranquilinho, muito tranquilinho. Uma hora depois. Um pouco relaxado, né? Ai, meu Deus do céu. Por que que eu não tô nesse meio? Ai, meu Deus do céu. Será que é porque... Não, você tá deitadinha ali, tia. Eu tô? Eu vi ali. Eu vi. Ó. Todo mundo pegando no sono e tá aparecendo ali as perninhas. Quem que é a centípede, tia? Quem que é a centípede? Assim eu fico tensa. Ai, meu Deus do céu. Todo mundo saiu correndo. Ei, vamos para a base. Vai, vai. É assim que ele tá gritando. Ih, sou eu, tia. Ai, meu Deus. Sou eu? Não, tem vários, ó. Eu acho que tem vários. Tenho que clicar aqui. Vamos ver qual que eu clico aqui pra pegar. Ah, já peguei. Eu saí correndo. Você já pegou alguém? Não, não peguei ninguém, tia. Eu tô preso aqui, ó. Ah, já sei. Eu tenho que ir aqui. Ah. E aqui. Ué, como é que eu faço pra subir na parede? Não. Se você não sabe como é, eu muito medo. Gente do céu, eu tô perdido. O que que acontece? Ah, agora eu tô lá, ó. Agora. Nossa, eu fui muito noob, tia. Por quê? Porque eu tava esperando pra coisa. Agora eu vou pegar todos os migulhinhos, porque eu sou uma centípede. Eu sou uma centípede. Eu não quero fazer parte desse monte de perninha, viu? Cadê? Vou pegar os migulhinhos. Cadê? Venham comigo, os migulhinhos. Porque eu sou muito rapidinho. Tia, tô indo pegar você, tia. Como que eu abri uma porta? Tô indo pegar você. Eu não consegui abrir a porta. Ai, eu caí. Eu não acredito. Ainda bem. Ai, quase que eu peguei. Quase que eu peguei um. Eu tenho vários bracinhos. Sai correndo, tia, que eu tô indo pegar você. Ai, meu Deus do céu. Isso, Batatinha. Obrigada. Batatinha, me desculpa. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que não perder em você. Me desculpa, Batatinha. Mas eu vou ser obrigado a pegar você. Eu não vou te perdoar nunca. Vem cá. Vem cá. Pega ele. Pega ele, migulhinha. Pega ele. Eu tô só... Eu só tô observando. Ai, ele passou pela porta. Tranquilão, hein. Ele passou pela porta, tia. Eu tô muito noob. Eu tô indo... Não, eu não vou ficar em cima, não. Eu tô indo pegar você, tia. Claro que não. Eu tô indo pegar você. Vem, gente. Vem, gente. Come. Eu tô indo pegar você. Olha o Batatinha. Não, se você... Olha o Batatinha. Ai, peguei o Batatinha, tia. Não. Ele fugiu? Peguei, peguei. Peguei. Olha lá, ele virou uma bolinha, tia. Uma bolinha. E agora eu sou maior. Pra pegar eu... Você tá vendo que eu fiquei maior? Eu tô. Eu tô assustada. Eu fiquei muito grande, tia. Ai, meu Deus. Eu tô umas perninhas aqui atrás de mim. Eu vou atrás de você. Eu vou atrás de você, tia. Claro que não. Ó, ó, ó. Ai, meu Deus, peraí. Não, não, não. Ai, quase que eu peguei uma tia. Quase que eu peguei. Não, você não sai do... Você fugiu muito rápido, tia. Eu falei pra você que eu treinei um pouco tempo. Ai, vem aqui, minha bolinha. Peguei. Peguei a Luluca. Peguei a Luluca, maluca. Ai. Tô quase, tia. Ai, peraí. Tô quase. Cadê você, tia? Ai, eu tô tentando pular. Ai, eu peguei você também, tia. Ai, fugi, fugi. Peguei você. Peguei. Peguei. Vou pegar a Gabi. Vou pegar a Gabi. Vamos ver, gente. Ai, como é que eu não consigo pegar a Gabi? Ai, eu acho que alguém me pegou. Ai, só falta a Gabi. Só falta a Gabi. Ela tá machucadinha, tia. Olha lá. Ela tá andando de ladinho, ó. Eu vou ver se eu consigo pegar. Vou ver se eu consigo. Vem cá, amiguinhinha. Vem cá. Pegamos. 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 Nenhum sobrou. Eu fui muito, muito rápido. Eu fui, Nubi. E o próximo vai começar em sete segundos, tia. Não. Dessa vez, tomara que você seja centípede. Não, eu não queria sair, não. Tomara. Eu queria. Eu queria sair correndo. Eu queria que você fosse atrás da gente, tia. Eu queria. Pegar os migulhinhos, né? Pegar você. Eu queria sair correndo. Eu prefiro sair correndo. Sair correndo? Você prefere ser a pessoa que é a capturada? É mais divertido. É mais divertido? Eu não queria ser contaminada, sabe? Tia, eu gostei desse jogo, sabia? Eu também. Gostei muito, muito, muito. Uma hora depois. Vamos ver. Ó, vou esquipar aqui. Pronto. É o tio de novo? Será que eu vou ser de novo? Será? Ou será que eu dei skip e saí do jogo? Será que foi isso, tia? Eu não sei. Eu acho que não, hein? Eu dei skip pra passar a introdução do jogo. Sim. Olha que legal. Será que sou eu de novo? Sou eu de novo, tia! Sou eu de novo! Vocês vão ir correndo, peraí. Sou eu de novo. Se prepara, tia. Não. Se prepara. Não, olha. Se prepara. Eu já tô subindo pelas paredes aqui, ó. Olha, eu só sei que os migulhinhos estão se divertindo. Porque é só que tá. Lógico que estão. Eu vou na onda dele. Lógico que estão. Ó, tia, eu não consigo subir no teto. Ainda bem. Eu não consigo subir no teto, tia. Gente, eles são muito rápidos. Eu vou atrás da Gabi. Ai, ai. Eu vou. Gabi, fica aí. Olha lá. Eu caí. Olha, eu caí. Ai, ela tá muito bem. Agora eu não sei. Só eu, tia. E eu vou atrás de todo mundo. Porque eu sou muito pró. Eu vou atrás. Pronto. Tô lá, hein. Já vou começar pegando o migulhinho, Zatinho. Ai, ó. Tô perguntando onde que é essa chave. Se você não sabe, eu também não. Tia. Oi. Pega a chave. Ó, você. Eu tô vendo você, tia. Não. Ai, peraí. Ai, eu peguei. Eu peguei uma migulhinha. Eu peguei uma migulhinha. Peguei. Sobe, gente. Sobe. Ai. Nossa. Olha, ele tá descendo. Ele tá descendo, ó. A migulhinha foi muito pró, tia. Foi? Ó, eu tô vendo aqui, ó. Uma chavinha aqui. Eu também. Ou na estante. Eu não sei. Tá vendo? Ai, tem uma caixinha. Tia, eu vou atrás, ó. Ai, quase que eu peguei. Quase que eu peguei. E como que a gente pega? Quase que eu peguei. Como que eu pego? Vem cá. Vem cá. Vem cá, Liliquinha. Não, não, não. Vem cá, Liliquinha. Vem cá, Liliquinha. Vem cá escondida. Vem cá que eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Eu tô indo atrás, tia. Eu tô indo atrás. Você não sabe onde eu tô. Eu não sei onde você tá, mas eu vou te procurar. Olha, a... Eu vou te procurar e... A Liliquinha me deu mó dica. Ela tá me dando mó rolê, ó, tia. Quase que eu peguei ela. Quase que eu peguei. Quase que eu peguei. Mas eu tô bobeando, sabe por quê? Os outros Liliquinha tão tudo fugindo, ó. Claro. Peguei, peguei. Peguei, Liluca, maluca. Uhul. Você é cruel. Você é cruel. Eu fui muito cruel. Eu fui muito cruel, tia. Olha o medo que eu tô de sair. Eu tô travado aqui, tia. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei o tamanho por isso. Peguei o batatinho. Peguei o batatinho. Nossa, tia. Vou deixar ele escapar. Não deixei ele escapar. Você tá embaixo ou em cima? Eu não sei onde eu tô, tia. É pra eu saber. Eu não consigo pegar, ó. Eu não vou falar onde eu tô, não. Tia, como é que eu faço? Ah, agora caí. Olha, eu já sou vários bracinhos, tia. Olha como você tá grande. Eu não vou olhar a sua tela. Não olha, não olha. Eu vou olhar a sua tela. Porque eu não sei onde... Eu vou procurar. Ai, eu já achei. Ah, meu Deus. Vem cá. Vem cá. Vem cá, tia. Vem cá. Vem cá. Não vou te perdoar. Não, vou te perdoar. Não, olha. Peguei. Peguei. Peguei mais uma amigulinha ali, ó. Peguei mais uma. Ali, Liquinha. Ela tava fugindo de mim. Tadinha. Ela tava fugindo de mim, tia. Eu acho que ela tentou ir ao meu encontro. Nossa, olha como eu tô grande. Gente, eu vou fugir. Eu tô fora. Você tá subindo aí? Não, não vou falar. Eu vou subir e pegar você aí, tia. Não vai mesmo. Vou pegar você aí. Deixa eu só tentar subir aqui. Vou tentar subir e você... Não, eu vou por aqui, ó. Vou por aqui. Deixa eu ver se eu encontro outra amigulinha aqui. Aqui não tem ninguém. Aqui não tem ninguém. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu paro a sua linha aqui. Ai, eu não aguento. Eu quero olhar pra onde você está indo. Tia. Oi. Eu tô caindo em algum lugar aqui. Ai, eu tô. Eu tenho que subir. Ó, eu tô subindo. Eu tô subindo. Gente. Será que eu vou conseguir? Eu vi uma amigulinha ali passando, tia. Não sou eu. Eu vi uma amigulinha passando. Eu vou atrás, ó. Ó, ó. Eu vou pegar. Vou pegar. Não, vai sair com ele. Vou pegar. Vou pegar, Gabi. Vou pegar, Gabi. Vem cá, Gabi. Eu vou descer. Vem cá, Gabi. Vem cá, tia. Ai, meu Deus do céu. Não, não. Tia, vem cá, tia. Não. Não corre, não. Não, vai correr. Não corre, não, tia. Não corre, não. Eu tô perdida. Não, peraí. Eu tenho perdida em você. Ai. Ai. Quase, tia. Você é muito raro. Quase. Ó, agora sem chance, tia. Sem chance. Não. Não, você tá perdendo. Não. Não. Vem cá. Vem cá. Sobe, sobe, sobe. Não, eu... Tia, você fugiu de mim. Eu tô ficando boa. Vou pegar você, tia. Ai, eu vou descer. Cadê você? Passei por você. Não, vem cá. Vem cá, tia. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá. Ai, meu Deus do céu foi tão perto. Cadê aquela saídinha? Ai, eu tô... Não, é pra cá. Não, tia. Não. Não, e você tá noob e eu tô mais ainda. Ai, eu subi. Quero ver. Ah, tia. Eu vou ficar aqui, ó. Não. Vou ficar aqui, ó. Só esperando você. Que nem uma lagarta. Tem mais migulhinhos perdidos. É, então. Eu vou atrás de migulhinhos perdidos. Sabe por quê? Porque o tempo vai passando e se você ficar em cima, eu não vou conseguir te pegar. Eu não tô mais em cima. Cadê a migulhinha? Cadê a migulhinha? Eu falei. Vem cá. Quem que tá faltando, tia? Eu. Só você? Eu não tô vendo. Não, vem cá, tia. Vem cá que eu vou te pegar. Ah, não. Tem mais água. Ai, ai. Não, vem cá, migulhinha que eu vou te pegar. Vem cá, mim. Tô indo atrás das duas. Tia, nossa, eu fui muito noob. Peguei, hein, tia. Pegou? Você fugiu? Eu fugi. Não acredito. Ai, pera aí que eu não tô conseguindo saber onde eu tô. Não acredito, tia, que você fugiu de mim de novo. Eu fugi. Eu tenho cinco minutos pra pegar você, tia. Não, é muito tempo ainda. Olha, a migulhinha foi ali, ó. Ai, eu entrei. Ai, eu não consigo subir nas paredes, tia. Eu entrei. Ainda bem. Eu entrei nos lugares que é um monte de porta. Cadê? Cadê? Cadê a migulhinha? Cadê a migulhinha? Eu vou atrás. Ai, aqui, aqui. Não, aqui não. Tia, eu tô indo atrás de você, então. Não, você fica aí. Se eu não consigo pegar a migulhinha, eu vou pegar você, tia. Não, não. Não olha não, porque você é pró. Eu olhei na sua tela. Opa, opa, opa. Vem cá. Vem cá. Ai, eu caí, tia. Ainda bem. Eu caí, mas eu tô indo atrás da migulhinha, ó. Eu tô indo atrás dela, eu vou pegar. Dessa vez eu pego, tia. Dessa vez eu pego. Vem cá, Gabi. Vem cá, Gabi. Vem cá, Gabi, corre, Gabi, corre. Vem cá, menininha, que eu vou te pegar de todos os jeitos. Você tá em cima ou tá embaixo? Tá descendo. Tia, eu tô descendo, eu tô perdido no meu corpo. Ai, eu achei. Já vi vocês. Já viu a gente? Já. Então eu vou atrás de você. Não, não. Eu tenho 3 minutos e 50 pra pegar você, tia. Eu tenho 3 minutos e 50 pra fugir. Pra fugir. Ai, gente, é um labirinto, né? Eu nunca tinha caído em uns lugares. Ai. Não. Vem cá, Gabizinha. Vem cá que eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Corre, Gabi, corre, Gabi. Passa. Com o seu braço, né? Tenho. Porque eu peguei vários migulhinhos, tia. Vários, vários. Agora eu vou ficar... Eu não. Ah, não. Vem cá, migulhinha. Corre, Gabi, corre, corre. Eu vou ficar aqui porque eu acho que você vai aparecer em algum lugar. Eu vou pegar você, tia. Ih, a Gabi te deu um perdido. Perdeu um perdido, deu um perdido. Deu um perdidinho. Mas tudo bem, tia. Eu vou atrás. Eu vou atrás. Eu vou correr atrás. Você tá muito grande, você não consegue. É muito grande, eu tô batendo os braços nas coisas. Vem cá, vem cá. Ai, Gabi. Ai, não, Gabi. Ai, quase. Pula, 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 pula. Quase. Vem cá, Gabi. Vem cá, migulhinha. Você é esperta, é muito esperta. Vem cá. Vem, Gabi. Quer ver, ó, tia? Ai. Eu acho que eu vou pegar você em algum lugar aqui. Não vai, não. Ó, tia. Eu já te vi. Já me viu? Gabi, o que você tá fazendo aqui, Gabi? Peraí, eu vou seguir a Gabi. Não, Gabi, não, Gabi, não. Ele tá em cima. Eu vou ficar aqui. Não, olha. Eu consegui passar, hein, tia. Eu te vi. Você me viu? Eu te vi. E não foi na sua tela, hein. Foi na minha. Não, você tá de olho na minha tela. Não, eu olhei na minha. Você tá de olho na minha tela, tia. Eu não consegui nem pegar a chavinha, a marqueta, a caixinha. Eu não consegui pegar nada. Eu acho que eu nunca consegui pegar a migulhinha, sabia? Porque ela é muito pró. Ela é muito pró, tia. Ela ficou treinando. Ela ficou treinando. E eu não sei nem onde tá. Ah, eu vou por aqui, ó. Isso, vai por aí, tia. Não, 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 não. Vai por aí. Vai por aí. Ai, vai, vai. Não, agora sai. Não, vem cá, tia. Não foge, não. Não, pera aí, não. Gente, é pra cá. Ah, agora eu peguei você, tia. No banheiro. Peguei você no banheiro. Só vai faltar a Gabi, hein. Nossa senhora. Olha como eu tô gigante, tia. Tá uma menina destruída. Olha como eu tô gigante. Gente. Vem cá, Gabi. Vem cá, Gabi. Olha. Na minha tela você tá gigante. Eu tô gigante na sua tela? O número de bracinhos são os migulhinhos que você pegou? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Mas eu acho que eu vou pegar a Gabi aqui embaixo, hein. Eu acho que você não consegue subir a escada. Eu acho que eu consigo, tia. Consegue? Consigo, ó. Ó, tô subindo, ó. Tô subindo. Gabizinha do meu coração. Esconde, Gabi. Se esconde, se esconde. Vem aqui que eu vou te pegar de montão. Até rimou, tia. Gabi, eu não posso dar dica. Senão ele vai saber. Até rimou. Vem cá, Gabi. Ela tá escondida, ela é muito esperta. Ela é muito esperta, tia. Ela vai querer fugir. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui, ó, esperando por ela. Vem cá, Gabizinha do meu coração. Eu quero te pegar e dar um abração. Tia, eu tô rimando. Olha. Tá rimando as minhas rimas. Você fica assim, meio perdido, né? Eu tô perdido, tia. Ó, às vezes eu me perco ali, ó. 35, 34. Vem, Gabi. Eu quero pegar você. Se esconde, se esconde. Eu quero ser seu amigo. Quero dar um abraço de urso. Quer dizer, abraço de seitopeia. Não acredita não, Gabi. Se esconde, se esconde. Vem, meu amorzinho, Gabizinha. Venha comigo. Não, a Gabi é esperta. Ela é pró. Ela ficou treinando em casa. Ela treinou a semana inteira, tia. A semana inteira. Ela ganhou de mim, tia. Oito segundos. Sete segundos. Ai, não vai pegar, não vai pegar. Vem cá, Gabi. Cadê você? Um. Aê! Ah, parabéns. Você conseguiu ganhar do tio. Você conseguiu ganhar do tio. Ela foi muito pró, tia. Muito. Olha, eu fiquei pertinho ali, viu? Pertinho, você ficou ali. Você vai treinar um pouquinho, mas a gente vai jogar, vai voltar pra esse jogo e a gente vai ser boa nele. Eu amei. E aí você vai ser a centopeia da próxima vez. Eu amei, porque eu não treinei, eu só olhei e eu fui a penúltima. Penúltima. Foi bom, foi bem, foi bem. Parabéns pra tia também. Tia, Gabi. Arrasou, arrasou. Queria mandar um beijo gigantesco pra todos os pandinhas. Agradecer o carinho de todos vocês. Lembrar de assinarem o canal. É isso, tia? Isso. Ativar o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.